E aí de GNG, haha, comandando os baile funk de São Paulo inteiro É o de GNG que tá no toque da putaria nessa porra Ela vem tremendo, tremendo, tremendo popotão Ela vem tremendo, tremendo, tremendo popotão Ela vem tremendo, tremendo, tremendo popotão Ela vem tremendo, 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 tremendo popotão Botana com secinha Batana, batana, batana Batana, 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 batana Batana, 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 bat Bota na cosetinha Bota na cosetinha